Olá, eu me chamo Samara Matos, sou engenheira ambiental e sanitarista e atualmente faço mestrado na UFIMA, no programa de Geoquímica do Petróleo e do Meio Ambiente. E hoje eu vim trazer um pouquinho para vocês sobre o meu projeto de mestrado. Ele está intitulado por fitorremediação como alternativa para remoção de metais em solo contaminado da cidade de Santo Amaro, Bahia. Eu desenvolvo essa pesquisa juntamente com o orientador, doutor Ícaro Tiago Andrade Moreira, do Departamento de Engenharia Ambiental. Para contextualizar um pouco, por volta de 1960, a fábrica Plumbo Mineração Metalúrgica se instalou em Santo Amaro e funcionou até 1993. A principal atividade da fábrica era o beneficiamento do chumbo e esse minério de estreia de boquilha e levado para a fábrica, que tinha um sistema de produção baseado na economia linear, que é onde o processo ocorre apenas com extração, produção e o descarte, sem dar nenhum valor agregado a esse resíduo. O resíduo dessa produção é conhecido como escória. Essa escória foi disposta de maneira inadequada no solo, como podemos observar na imagem do pátio de fundição em 1990. Agravando a situação, parte dessa escória foi cedida para a pavimentação da cidade, o que gerou altos prejuízos para a saúde da população. Pensando nisso, eu trago como alternativa a fitorremediação, que é uma técnica que se utiliza de plantas para o tratamento do local e remoção dos contaminantes, que no meu caso é os metais. Para a escolha dessas espécies de plantas, é necessário você entender se elas se desenvolvem naquele local de estudo. Então, em visita técnica, eu verifiquei que as duas espécies escolhidas, elas conseguem se desenvolver bem no local, então elas estão adaptadas ao solo daquela região e ao clima também. A escolha das espécies foi a rícinus cúmenis, que é a mamona, e a skinus terebitifólios. O objetivo geral do meu trabalho é analisar a efetividade da fitorremediação dessas duas espécies em solo contaminado por metais. Entre os específicos tem entender a biodisponibilidade desses metais e a caracterização do solo coletado, analisar o tratamento através de um monitoramento, vai ser um monitoramento de 180 dias, entender o comportamento fitorremediador dessas plantas, então entender quais mecanismos que essa planta desenvolve. Ela pode fitoextrair, ela pode fitoestabilizar, fitoestimular, então eu vou buscar entender isso e analisar também a água, a qualidade da água de irrigação que vai passar pelo sistema. Então a água que vai molhar essas plantas, como ela está, para eu entender se eu vou poder descartar ela ou se eu vou precisar fazer um tratamento prévio para depois um descarte. Entre materiais e métodos, eu dividi em duas áreas. Então eu vou ter duas estações de coleta, que é uma área contaminada, que é o entorno da fábrica, e uma área controle, que é uma área que é um pouco mais afastada, mais próxima da região e que não esteja com alta concentração de metais. Nesse slide eu trago um pouquinho como é que vai funcionar o meu sistema. Esse sistema, ele tem seis áreas, e as três primeiras áreas, ele vai estar com o solo controle, sendo que duas dessas áreas vão estar com o cultivo das espécies. Uma com o cultivo da mamona e a outra da arueirinha. E o mesmo se repete para as três últimas áreas. Porém, a diferença é que as três últimas estão com o solo contaminado. Esse sistema, ele vai ser montado na casa de vegetação, que foi cedido pelo Instituto de Biologia em parceria com o Ingeo. Entre as análises, eu vou trabalhar com quatro matrizes. Então, eu vou fazer análise de solo, onde eu vou fazer análise dos parâmetros de caracterização e também a concentração do solo. Na água, eu vou fazer metais e hios dissolvidos. Nas plantas, a concentração de metais. E também vou entender a atividade microbiana nesse solo, fazendo contagem de fungos e bactérias. E todas as análises, elas vão ser realizadas no Epetro. O campo, ele já foi realizado. A gente já foi em Santo Amaro, realizou a coleta desse solo, usando todos os EPIs necessários e todos os itens de plástico para evitar qualquer tipo de contaminação e alteração nos resultados que a gente vai encontrar. E todos os pontos de coleta, eles foram referenciados por um GPS. As etapas futuras, nós temos a montagem do sistema, monitoramento do sistema, vão ser seis meses. As análises laboratoriais, que vão ocorrer em paralelo a esse monitoramento. A desmontagem do sistema, que também é uma etapa muito importante, porque nós vamos verificar a qualidade desses resíduos para um possível descarte ou para uma outra finalidade, em estudos que a gente consiga reutilizar esse material. E, por último, o tratamento dos dados e a confecção dos artigos. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Eu estou deixando o meu e-mail aqui em caso de dúvidas. E gostaria de fazer alguns agradecimentos a quem apoia o meu projeto. A UFBA, ao Instituto de Ciências, ao Instituto de Biologia, ao Pós-Petro, à FAPESB, ao CNPq, à CAPES, à CEAGRE, à Lapetro e ao GBLAB. E a vocês que ficaram até o final assistindo a minha apresentação. Muito obrigada!